No turbilhão da violência, Linhares sempre foi destaque. São homicídios, tentativas de homicídio, latrocínio, que é assalto seguido de morte, crimes violentos que preocupam a sociedade e as autoridades policiais. Na 16ª Delegacia Regional foram contabilizados muitos presos, acusados desses crimes graças a um trabalho unificado envolvendo as polícias civil, militar e rodoviária federal na luta contra criminosos. O empenho da Delegacia de Crimes contra a Vida foi fundamental com o trabalho dos investigadores sob o comando de um certo André Jareta, um dos delegados mais jovens do Estado. Parte da nova safra de delegados que hoje ocupam as delegacias em todo o Estado, Jareta chegou na cidade exatamente há um ano com a difícil tarefa de conter o número de homicídios. A redução foi possível com base na estratégia de trabalho. De olho no computador, no setor de investigação, André Jareta tem um acompanhamento particular dos casos, como ele mesmo explica. Bom, isso aqui foi um método criado pelo Crimes contra a Vida de Linhares com a finalidade de fazer um controle melhor dos crimes de homicídio consumado e tentado que ocorriam em Linhares. Então aqui eu vou ler o seguinte esquema. Todo crime que ocorria, ele era lançado nessa planilha, crime de homicídio consumado ou tentado. Assim que nós concluímos as investigações e remetir o inquérito para a Justiça, a cor aqui referente àquele crime ficava verde, ou seja, a Polícia Civil cumpriu com o seu papel investigativo, desvendou a autoria, a maioria, a grande maioria, inclusive, com os autores presos. Daí encaminhamos a Justiça. Quando nós tínhamos algumas pistas, alguns indícios de quem era o autor, então eu deixava aqui em amarelo. Deixava em amarelo, ou seja, isso significava para mim e para a minha equipe que nós precisávamos avançar um pouco mais na investigação. Faltava ouvir alguma testemunha, precisava às vezes de algum laudo, ou às vezes até mesmo só faltava a prisão do indivíduo. E ficava em amarelo para a gente ver que a gente tinha que dar continuidade. E por fim, aqueles casos mais complexos, mais difíceis, eu taxava ele aqui de vermelho. Ou seja, eram casos que iam demandar um tempo maior. Eram investigações a longo prazo, que demandariam de uma atenção maior, com mais calma. Depois daí vieram as operações envolvendo as Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal. No ano passado, foram centenas de presos. Com orgulho, o jovem delegado de apenas 27 anos e há quatro na polícia fala da redução deste ano, uma das maiores já registradas no município. Foram oito homicídios em 2016 contra 28 do ano passado. Felizmente, conseguimos agora uma redução drástica no índice de homicídio consumado e tentado em Linhares. E esperamos que este número se mantenha, ou seja, que ele continue a baixar. Entre os bairros mais violentos, o destaque é para o Santa Cruz, Bairro Aviso, Interlagos e Araçá, que não deixam de aparecer na lista da polícia. Neles, houve várias operações, o que para Jareta contribuiu para a queda do número de homicídios. Fizemos um trabalho árduo, a polícia civil, a polícia militar, a guarda municipal, com o apoio da sociedade. E ao longo de 2015, esse número foi caindo. Caindo ao ponto que, agora, em março de 2016, em comparativo com os mesmos números, com o mesmo período do ano passado, nós temos cerca de 20 homicídios consumados a menos, fora aqueles tentados que também deixaram de ocorrer. Então, vemos aí um número, apesar de eles nem sempre serem justos, mas nós, felizmente, agora estamos colhendo esse resultado nos números de todo o trabalho empenhado aí no ano de 2015 pelas polícias. A máxima diz que, em time que está ganhando, não se mexe. Mas o delegado afirma que, enquanto estiver na cidade, o combate será feito com rigor, mas que gostou do ambiente que encontrou para trabalhar há exatamente um ano atrás. Estou muito satisfeito de trabalhar aqui, estou muito feliz por essa aliança entre as polícias, tem funcionado muito bem. Agora, o futuro só a Deus pertence. Vamos, espero que, independente de quem ocupar essa cadeira, de quem ocupar esse cargo, o trabalho seja continuado, que dê seguimento. Não é o delegado André Jareta que resolveu a situação. Foram as polícias, foram as equipes trabalhando em conjunto. Então, independente de quem estiver aqui, a única coisa que nós esperamos é que este trabalho que iniciamos dê continuidade em si, com essa mesma parceria, essa mesma aliança com a comunidade.